O Américo, esse rato tá comendo melhor que a gente. É uma bitela de mussarela. Tem necessidade disso? Fala abaixo! O rato pode escutar e ele não pode saber o que a gente tá colocando na jatoeira. É esse o plano, Cris. Se o rato ficar mais pesado com tanto queijo, fica mais fácil pegar ele. Eu não tô acreditando. Vocês acham mesmo que engordando o rato, ele vai ficar mais idiota? Ué, eu tenho uma prova viva aqui em casa. É? Pra que isso? Pra quê? Pra que essa ignorância toda? Hã? É um pouquinho fraco de aparência? É, mas é o meu, Cris. Então, você não fala assim dele não, tá, Américo? Você não fala não porque ele tem o QI enorme. QI. Quantidade de ignorância. Tio, me dá as outras jatoeiras, rápido. Me dá aí, me dá aí. Devagar pra poder não disparar. Nossa, eu detesto do bicho peludo. E tu tá com o Cris por quê? Minha ponhoca, não liga porque o Américo tá falando que isso é neurose dele, tá? Isso é medinho dele. Nessa hora, o rato deve estar longe, né, o medrozinho? O rato! Sai, sai, soraiá! Sai, soraiá! Ah, eu não posso olhar, eu não posso olhar! Ih! O quê? O rato escapou. Foi ligeirinho, hein? Epa, epa, epa! Era verão. É espiritual. Me diga aí, que gritaria é essa? É que o meu tio ganhou um sorteio da farmácia, não foi, tio? Ganhou um sorteio da farmácia. Vai passar o ano no azul. Ah, que massa, que bom. É um ano de crédito lá? Não, na verdade, é um ano de azulzinho grátis. Olha isso, desça daí, vá. É melhor descer? Desça daí. Ô, parabéns, viu, Lindolfo? Parabéns, eu tô saindo pra resolver uma questão e volto já, tá? Quanto cliente, hein? Olha só, quanto mais clientes eu tenho, mais comissão eu levo. Outra coisa, eles adoram minha oratória, o meu tato. Gabo de Mendes? Tá trabalhando com a gente aqui agora, fazendo Tio Lindolfo. Aliás, feiolfo. O que é isso? Qual é? Passamos a novela da Sandy pra receber. Ô, Amerique, dorme. Pô, tem que ser, tem que ir, pô, tem que dar voz de novo. E não fale comigo. O que é isso? Não, muito obrigada, viu, Cris? Muito obrigada pela proteção. Minha vida, minha poinhonhoquita, eu fiz tudo isso pra te proteger, tu não reparou, minha filha? Quando eu gritei com o rato, ele falou, caramba, olha aquele homem gigante ali em cima de mim. Vou fugir, pô, foi tudo ceno na minha vida. Ele distraiu o rato, o rato achou que era uma capivara. É, de novo isso, eu não tô gostando dessa gordofobinha. Fobinha? Isso me quebra, isso aqui me quebra. Eu sou muito tosca. Tosca é a tua risada, tá? Ô, Amerique, pô, tá maluco mexendo com a mulher dos outros, pô? Gostou? Também te defendo, boba. Não perturba, Cris. O que é isso? E aí? Mataram a peste bubônica? Minha Dinda. Fica difícil te defender se desse jeito, né, Doralice? Tô fazendo vestida de linguiça toscana. Tá embalada a vácuo pra não perder a validade. Parem de implicar com a minha Dinda que ela tá mais excerta, se prevenindo pra não pegar a leptosvirose. A pronúncia certa é leptospirose. É, mas pra quem não tem plano de saúde, qualquer doença é uma virose. Olha, Doralice, querida, o Cris até achou o rato, mas a gente acabou perdendo ele de vista. Mas relaxa, relaxa, fica tranquilo que o lindo aqui vai dar um golpe e vou pegar ele na mão que... Olha, olha, vai ter que tra... Ai, trabo!